Olá, Dasquildeiros! Tudo bem com vocês? No começo, eu acreditava muito que o Homem Sem Rosto seria alguém do grupo, já que os desenvolvedores iriam querer surpreender a gente e que não teria tanta graça se fosse alguém fora do grupo. Mas, com o passar do tempo, a gente começa a se apegar muito em todos eles e a gente acaba querendo que não seja nenhum deles. Tirando que eles fazem a gente suspeitar muito dos amigos da Hannah. Talvez pra que no final acabe sendo alguém completamente diferente. Pra gente ficar, putz, por que eu suspeitei deles e não suspeitei dos outros? Mas, se é alguém fora do grupo, isso significa que tem alguém passando informações pra ele. Então, de qualquer jeito, a gente provavelmente tem um espião dentro do grupo. Agora, vamos lá! Vocês sabem que eu pesquiso o nome de todo mundo e o do Dr. Barrett é meio estranho. Primeiro que, por que eles não revelaram o primeiro nome dele e deixaram embaçado? Eu fiz vários testes no Photoshop que eu não vou poder mostrar pra vocês. Mas eu escrevi várias versões do nome que vocês mencionaram lá, com uma fonte parecida. Eu pixelei pra deixar o mais parecido possível. E o nome que se encaixou perfeitamente foi Ward. A letra H no começo, a letra N, não se encaixou muito bem. W foi a letra que mais se encaixou. E definitivamente acaba com R e D. E Ward é um nome que existe, não só como sobrenome, como primeiro nome também. Ward significa guardião, mas existe a palavra Ward em inglês, que se refere à ala de um hospital ou de um hospício. Já o nome Ulrich pode significar rico, poderoso, de herança nobre. Já Barrett é o mais esquisito. Ele pode ser derivado da palavra Barrett, que em inglês se refere a uma pessoa traidora, fraudulenta, trapaça, comércio, acordo, barganhar e etc. Agora sobre a voz dele. Eu tava ouvindo a lenda do Homem Sem Rosto e eu percebi que não só a voz do narrador, mas o sotaque parece muito com a do médico da Hannah. Strange signs. This stranger to the forest than in the forest. Pode significar nada, já que é só uma pessoa narrando a lenda. Mas pode ser uma pista. Reparem que o narrador se expressa bastante, ele meio que lê com emoção. Eu senti um pouco de ironia nessa parte aqui. E um pouco de raiva aqui. Pode ser que ele esteja conectado com a família mencionada na lenda, ou que ele se identifique de alguma forma, ou que a pessoa que tá lendo é o Homem Sem Rosto. Eu também achei a voz do sequestrador parecida com essas duas. Eu diria sim que são a mesma pessoa, alterando um pouco a voz. Mas o sotaque em si é bem parecido. Eu achei meio estranho o médico pedir pra Hannah repetir a história, já que ela deixa claro que ela já contou milhares de vezes. Como se ele gostasse de ouvir o que é muito comum entre os psicopatas e serial killers. Ele também não acredita nela, o que pode ser uma maneira de convencê-la de que era tudo coisa da cabeça dela. Vocês repararam que nesse áudio nós conseguimos ouvir um carro ou um caminhão no fundo? Como se ele estivesse ligado e estacionado. Se isso é algum tipo de pista, eu acredito que seja, porque tá durante o áudio inteiro. A única coisa que eu consigo pensar é no Richie que trabalha no ferro velho. Será que o consultório do Dr. Barrett poderia ser perto da garagem? Se fosse esse o caso, ele poderia ter visto o Richie indo pra floresta e ter ido fazer o corvo na porta dele. E se a casa do Richie é na garagem, que eu acho que é, já que ele tava brigando com o pai dele lá. E ele mora a 5 minutos da casa da Hannah. Isso poderia significar que o médico tem um consultório perto da casa da Hannah ou mora perto dela, alguma coisa assim. Agora vamos pras fotos. Nessa foto aqui tá escrito histórias importam. E bem, qual é a única história que a gente sabe até agora? A do homem sem rosto. Essa foto aqui parece ser o consultório dele, já que tem um divã, umas revistas ali no meio. Não parece ser uma casa. Já essa aqui não parece ser o mesmo lugar, o que me faz pensar que talvez seja a casa dele. E que aquela casinha que tá aparecendo do lado de fora da janela seria o consultório. Essas fotos aqui me lembram muito essas aqui em um teaser de Dusky Wood. Essa criança pode ser o homem sem rosto, pode ser alguém que tava no incidente. Pode até mesmo ser o nosso personagem. Agora, vocês repararam nessa cadeira que ele tá sentado? Parece muito a cadeira que a gente vê na casa do desafio. A pessoa na foto poderia ser algum parente do Ulrich. Já que é uma foto antiga, eu não acho que seja ele. E que pelas roupas realmente parece ser rico. No Facebook, ele diz que uma foto vale mais que mil palavras. Será que ele não poderia ter sido a pessoa que tirou aquelas fotos da Hannah que a gente encontrou na nuvem? Ele diz que de dia é um psiquiatra em Dusky Wood e de noite ele secretamente aprende a tocar piano. Primeiro que a trilha sonora da lenda do homem sem rosto tem um piano tocando no fundo. William Green. Segundo que eu sinceramente acho estranho ele dizer que secretamente aprendi a tocar piano. Como se ele fizesse e se escondi de algum lugar ou num lugar que ele não tem permissão. Outra coisa estranha, nessa última frase, tem dois is ali de eu que estão em minúsculo. O que é muito estranho. Já que os outros is referentes a eu estão em maiúsculo. A única coisa que eu pensei que poderia estar relacionada com isso é esse aviso aqui. Que o sequestrador manda pra mãe da Cleo que tem uns is minúsculos. Mas não sei se isso faz muito sentido. Outra coisa é essa frase. I am watching you. Que inclusive ele fala algo parecido pra Hannah. Não sabemos que o médico da Hannah é um psiquiatra e não um psicólogo. Porque ele prescrevia remédios de depressão pra Hannah. E só os psiquiatras podem fazer isso. O que significa que ele fez faculdade de medicina. E por que eu tô falando isso? Porque eu encontrei uma coincidência meio bizarra. Enquanto eu pesquisava alguns crimes que aconteceram no Reino Unido. Vocês já ouviram falar da dupla William Hare e William Burke? A dupla da era vitoriana que matava pessoas e vendia cadáveres. Eles promoveram 16 mortes em um período de 10 meses em 1828. Na capital escoceta de Edimburgo. A cidade era um dos maiores centros de estudos anatômicos de toda a Europa. Na época o corpo humano já era tão explorado. Que não havia mais tantos difuntos disponíveis. De maneiras lícitas para estudos e aulas. Foi nesse contexto que a dupla teve a ideia bizarra. O Hare se deparou com a chance de fazer um dinheiro extra. Depois que um inquilino que morava em sua propriedade morreu. Para ajudá-lo ele chamou seu amigo William Burke. Juntos eles encontraram um professor de anatomia interessado em comprar os corpos. Era Robert Knox. Esse foi o começo de uma busca doentia por dinheiro. O Hare usou o estabelecimento dele para encontrar vítimas vulneráveis. E o médico, talvez ingênuo, mas sinceramente eu acho que ele não era nada ingênuo. Nunca fazia perguntas a respeito da procedência desses corpos. Somente agradecia e elogiava o aspecto fresco deles. O casal Anne e James Gray. Gente, Gray. Eram dois inquilinos da hospedaria. Hospedaria, gente. Hotel, pousada. Onde os assassinatos ocorreram. Um dia eles foram pagos por Hare para ficarem na vizinha. Durante a noite, porque a outra inquilina supostamente era uma familiar. Eles queriam ter mais espaço, não sei o que. Mas obviamente era mentira. Eles queriam que o casal ficasse fora para eles poderem cometer o assassinato. Mas no dia seguinte eles voltaram. Enfim, foi graças a esse casal que eles pegaram eles. Aliás, antes de matarem as vítimas, eles as embriagavam com um whisky. Querem saber um fato bizarro? Eu fiquei muito chocada quando vi isso. O Burke foi sentenciado à pena de morte. E teve o corpo dissecado publicamente. Mas as pessoas ficaram chocadas porque ele já estava sem a maior parte da pele. Por quê? Porque encardenaram livros com a pele dele. Sim. E tanto o livro quanto o seu esqueleto podem ser vistos no museu da universidade. A coincidência do nome Grey, do hotel e do médico me deixou assim, pasma. Pode ser coincidência, mas essa foto aqui que o Burke tem, o cara parece muito o William Burke. Nós sabemos que o médico tem uma cachorrinha, a Laula. Bom, nesse artigo aqui, enviado pela Jessie, está dizendo que um homem estava passeando com um cachorro quando ligou para a polícia às 8 horas. Poderia ter sido ele mesmo depois de matar o corpo meio que para fingir inocência. Eu comecei a fazer pesquisas relacionadas ao sobrenome Barrett. E apesar da verba te dizer que ligação com pessoas reais são meras coincidências e blá blá blá. Vejam só. O sobrenome Barrett não é muito comum, principalmente com um T só. Tem mais que com dois T's. Entre as pessoas conhecidas estão Richard Barrett, Paul Barrett e Roger Barrett. Richard de Richard, Paul é o pai do Richie e Roger é o sobrenome deles, Rogers. Será que isso poderia significar alguma coisa? O médico da Hannah obviamente sabia sobre o incidente e os segredos dela. Tirando que ele é mais velho e seria adulto na época do incidente. E gente, vocês lembram que eu mencionei as coincidências entre os nomes? Laula, Lara e Lars que estão na anotação do perfil da Jessie? E que a mulher no insta dele lembra a Jessie? E que os dois gostam de viajar? Aliás, a Jessie fala com a gente sobre cachorro e o único personagem que a gente sabe que tem cachorro é o Dr. Barrett. Se tudo isso não for coincidência e ele for o pai da Jessie, por exemplo, será que ele não poderia ser um pai narcisista e manipulador convencendo ela a fazer tudo o que ele pede? Eu sei que talvez a atriz da Jessie só não atue bem, mas gente, esse choro aqui é muito falso. Será que eles não tinham colírio? Por um lado, faria sentido pensar que a Jessie é manipulada por alguém, já que ela se contradiz o tempo todo. Primeiro diz pra gente não confiar no Alf e depois diz que sim, a lenda é real. A Hannah cometeu um pecado. Primeiro fica bravo porque a gente tá no grupo e não quer saber da gente. Depois quer virar a melhor amiga? Bom, digamos que o nome dele realmente tem algum significado e ele é de uma família rica. E se o homem sem rosto ou a família dele for poderosa, ele poderia facilmente subornar as autoridades. E até mesmo algum fofoqueiro de Daski Wood, tipo, tome essa caixa de dinheiro e cala a boca. Se o caso do William Hare e do William Burke conter alguma pista, talvez as vítimas sejam todas pacientes dele. Será que não? Porque pensem só, você conta tudo pra um psiquiatra. Conta seus pecados, seus podres. Então assim, ele seria a pessoa perfeita pra saber quem ele deve matar. Quem são os pecadores de Daski Wood. Gente, uma teoria doida agora. E se o Polk e o Phil ajudassem o Dr. Barrett? O Polk tem acesso a casa de quem ele quiser. Ele poderia estar nos fazendo as ameaças. E o Phil embebeda as vítimas. Talvez esconda substâncias ilegais no porão, como uns Boa Noite Cinderela. E daí o Dr. as leva pra cabana e as mata. Mas nem o Polk e nem o Phil são do grupo. Quem sabe a Jessie realmente não tenha uma ligação com ele. Ou o Rich, já que eu achei essas coincidências estranhas do nome Barrett. Mas ainda acho mais provável ser a Jessie, né? Já que a primeira ameaça do sequestrador acontece quando a gente adiciona o Dan e ele conta pra Jessie. Bom, gente. Eu particularmente acho bem possível ser o Dr. Barrett. Porque existem algumas pistas sutis indicando que pode ser ele. E como eu disse pra vocês, eu não acho que eles vão deixar na cara e vão deixar óbvio quem é o homem sem rosto. Eu sinceramente adoraria, por favor, que seja o Dr. Barrett. Porque daí não vai ser nenhum dos amigos da Hannah que eu tanto adoro. Me digam nos comentários as suas opiniões, as suas teorias e o que você achou desse vídeo. Um beijão pra vocês e... Adiós. Wow. Ok, no, I don't tell. And now I wonder if I could fall into the sky. Quando? Essa noite. Tchau.